Tudo bem, Fábio? Tudo bem? É, deixa eu filmar deitado. Fábio, eu tô filmando aqui, tá? Pra depois usar o nosso bate-papo aqui no Facebook ou no YouTube, tá? Fábio, me conta aí essa história. Quer dizer que você era... Como é o nome? Você trabalhava com... Com enfermagem, cara? É, trabalhava com enfermagem, você vê, cara. Há 17 anos, trabalhando com enfermagem. E aí resolvi mudar, né? E como eu já ficava pesquisando e tal, eu sempre, sabe, admirei esse ramo do drywall. Eu falei, pô, um dia eu quero fazer alguma coisa aqui em casa, né? Eu ficava fuçando na internet e tal. Aí até que, pô, fuçando eu acho que foi no blog do GC, o nosso amigo lá. Rio Ginaldo. Falei, pô, caramba. Aí ele indicou o curso. Aí rapidamente já fui lá. Falei, pô, preço acessível e tal. Pensei que era... Não dava o lançamento do cabelo bolso, mas que nada. Eu fiz o curso. Aí eu falei, não, dá pra fazer algo profissional aqui. Pô, o negócio... O curso é... É top. Aí eu tico assim, mano. Legal, cara. E o que é legal é que antes de eu terminar o curso, cara, eu já fui apto a fazer um trabalho, que era o rebaixamento de um teto. E como eu já tinha assistido as aulas, né, de rebaixamento de teto, de fogo, aí eu falei, ah, pô. Aí deu certinho, meu. Fiz lá conforme as normas, os museus, os materiais que você indicou. Perfeito, perfeito. O cliente ficou satisfeitíssimo. Show de bola. E aí... Legal que... Só de curso. Com o mês de curso, eu falei assim, aí teve um outro cliente que falou assim, você aceita cartão? Eu falei, caramba, eu vou perder cliente por conta disso. Pera aí. Ela falou, você emite nota fiscal? Falei, primeiro eu vou ter que abrir o MEI. Abri o MEI, pediu a maquininha, e agora eu tô atendendo todo mundo. Pô, legal, cara. Legal mesmo. E legal que você fez uma obra usando... A troca, né? Você trocou mão de obra por... Por ferramenta. Não precisa se preocupar, não, porque eu tô filmando a própria tela. Eu tava começando, né? Pega o som. O som, o som. Não tinha dinheiro pra comprar as ferramentas. Então, eu pensei, caramba, você deu essa dica aí lá no curso, né? Olha, primeiro eu trabalho, quem não tiver condições, né? Tá aí uma oportunidade aí de você combinar. Cliente... Eu usei aquela artimã lá e deu certinho. O cliente foi lá, comprou as ferramentas, me pagou com ferramenta. Aí foi show de bola. Toquei a obra, entreguei lá com acabamento, né? Tudo certinho. Deu certinho. Pô, legal, Fábio. Legal. Eu quero, em primeiro lugar, tá? Te agradecer pelas tuas palavras que você escreveu ali pra mim, tá? Fico muito feliz. E parabéns por ter coragem, porque muita gente, às vezes, tem vontade, né? De trabalhar em outra área, tentar outras coisas, mas não tem coragem. E você teve coragem. Você caiu pra dentro, um mês de curso, você já tava fazendo obras, né? Parabéns. Isso aí é uma história pra poder motivar os outros amigos teus aí, outros alunos. Não, eu, pô, aconselho, quem tiver na dúvida aí, meu, esse é o curso. Ah, ó aqui, olha, eu fiquei surpreso, porque normalmente os cursos online, né, a gente fica, sabe que não é a mesma coisa que presencial. Meu, eu assisti o curso e assisti algumas coisas, dúvidas, claro, mas no WhatsApp, você já sanou elas rapidinho. Pô, bacana, meu, excelente curso. E outra coisa, né, não sei se você notou, mas as últimas lives que eu tô fazendo, é só respondendo no dúvidas de alunos, ou aluno presencial, ou aluno online. Eu tô fazendo essas lives e tô agregando isso lá no curso. Daqui a pouco, vocês vão ver que vai ter muito mais coisas novas lá no curso e pelo mesmo preço. Pô, bacana, bacana, legal. É, já tô aqui, eu tenho nada aqui. Pô, Pabio, eu vou colocar o teu telefone aqui, tá, o teu contato, tá, ficou legal, tá, gostei do teu cartão aqui, freitas de drywall, não é isso? É, eu vou ver aqui de última hora aqui, mas ficou legal. Ficou legal, ficou o cartão, ficou legal, eu vou botar aqui o teu contato, você atende que região aí de São Paulo? É o litoral paulista, né? Todo o litoral aqui, de norte a sul. Tá legal. É, o legal é que eu já tive já algumas, é, algum cliente assim, fora do estado, e aí perguntou pra mim, você, você faz fora do seu estado? Eu falei, dependendo, eu faço assim, né? É, se valer a pena, né? se valer a pena, por que não? Vou até pra fora do país. Amém? Olha, nós temos vários alunos que saíram, foram embora, né? Uma coisa, Fábio, me fala aí, você tá anunciando em algum lugar, Instagram, Facebook? Facebook, já anunciei no LX, e o meu primeiro, não, segunda obra que eu consegui foi através do Facebook. Legal. O clima que, né, ele acessou lá, então ele falou assim, olha, eu vi o seu anúncio aqui no Facebook e tal, eu falei, pô, bacana, tá surtindo efeito. Legal. É uma coisa que nós temos que fazer, todos nós temos que fazer isso, é fazer anúncio, tem que botar as pessoas, tem que saber que nós trabalhamos com aquele tipo de serviço, né? Fábio, obrigado aí. Você coloca, você coloca DriveWall, e muitas pessoas assim, não conhecem DriveWall, o que que é isso? Aí você coloca a foto, tudo direitinho lá, pô, é bacana. Verdade. Ótima divulgação e funciona. Funciona, Facebook, Instagram, é Google, tudo funciona. E principalmente, vai fazendo um bom trabalho que você vai criar uma carteira de clientes, e daqui a pouco você vai ver, daqui a um ano, daqui a dois anos, você vai ver que os clientes que você formou, principalmente quando são escritórios, de arquitetura, engenharia, eles vão te sustentar, te dando obra direto. Tá bom, querido? Fábio, Deus te abençoe, tá muito obrigado pelo teu depoimento, e que você venha crescer cada vez mais aí, mostrando aí que vale a pena lutar pelos seus sonhos, independente qual sonho seja, mas vale a pena lutar pelos seus sonhos. Obrigado, querido. Obrigado. Um abraço. Pronto.